Estou aqui com a minha cultura de kefir de água Eu vou fazer a troca E como eu havia mostrado anteriormente Eu ainda estou trabalhando com um volume pequeno Eu não sei se eu comentei no vídeo Mas no Instagram e também na minha comunidade do Telegram Eu comentei que essa amostra está fermentando Olha que sinal de fermentação Então eu tenho bolinhas Eu tenho outras bolinhas aqui O foco está um pouco difícil Mas eu tenho aqui bolinhas Que são sinais de fermentação E em uma das trocas que eu fiz Eram dois grãozinhos Mas um que estava maior acabou se fragmentando E formando três Então eu estava com três grãozinhos Eu tenho tirado foto todos os dias E agora eu vou coar aqui e preparar Então já vai fazer quase uma semana Eu tenho sinal de fermentação Mas eu acabo não tendo multiplicação com essa cultura Por segurança O restante dos grãos que eu tinha Eu já comecei a reativar em outro pote Ainda não fiz uma troca Mas a intenção é formar a cultura A partir daqueles dois grãozinhos Mas como está demorando Para multiplicar Eu resolvi mudar Então agora eu vou Peneirar aqui E dá para ver aí Que eu ainda tenho Três grãozinhos De kefir Vamos ver se eu consigo separá-los aqui Então aqui Um, dois, três Parece que Está um pouquinho maior Não sei se está dando para ver no vídeo Parece que Cresceram um pouco Mas Não multiplicou ainda Então O que eu vou fazer Eu vou preparar uma nova fermentação agora Eu vou utilizar a própria água do filtro Para poder lavar o pote A quantidade de água que eu vou utilizar É somente para poder cobrir o fundo É Conseguir cobrir ali os grãos do kefir Então Eu acho que Essa quantidade Eu posso até tirar um pouquinho Ok Essa quantidade Mais ou menos Um dedo Vou colocar Uma colher Dessa de café rasa De açúcar mascavo Eu poderia Estar utilizando Uma mistura Já agora no começo Mas Eu optei Como eu estou com o açúcar mascavo Bem clarinho Eu optei por utilizar somente o mascavo Então uma colher Mais ou menos rasa Um pouco a mais talvez Como eu não estou tomando líquido Então não tem problema Sobrar muito açúcar da fermentação O intuito aqui É desenvolver a cultura E como eu já adicionei O açúcar mascavo Eu também estou adicionando Essa mistura De carbonato de cálcio A 10% Que traz a dureza Que a minha cultura Demonstrou que ela gosta bastante Anteriormente Então eu continuo Tentando manter o mesmo meio O meu filtro de barro É o mesmo Eu trouxe ele para a Goiânia O açúcar também Ainda é a mesma marca O doce bem Eu acabei conseguindo Trazer na mudança Então o único fator diferente Acaba sendo a amostra Que passou aí pela viagem E a viagem Foi com calor A amostra ficou no carro O carro tomou sol Então ela foi exposta A condições bem adversas Principalmente de temperatura E a água daqui Que eu utilizo no filtro de barro Mas como o filtro é o mesmo Eu nem troquei a vela Eu creio que não Exerça muita diferença O principal aqui Acaba sendo a amostra Que foi submetida aí Há ciclos de parar de fermentar E ter que voltar E uma viagem Ficar muito tempo sem fermentar Em temperaturas altas Eu acho que isso pode ter afetado A cultura Ou mesmo a cultura Talvez ela já estaria oscilando Então Não dá para a gente saber o certo Porque aqui a gente está No cultivo caseiro Mas São hipóteses Então Eu vou pegar esses três grãozinhos Olha como eles estão E vou adicionar aqui no meio Para poder fermentar E fazer a troca aí A cada 24 horas A cada troca Eu estou tirando uma foto E colocando lá no grupo do Telegram Caso Essa amostra Não se multiplique Até aí Duas, três semanas Eu posso desistir E utilizar o reserva Ou caso Chegue até um mês E não dê sinal de fermentação Sinal de multiplicação Aí realmente Pode ser que As leveduras Ou alguns Microorganismos Que desprendem gás Estejam ativos Mas os microorganismos Que produzem O grão do kefir O exopólis sacarídeo Pode ser que eles Já estejam sem atividade Então Toda aquela questão Simbiótica A simbiose da cultura Foi rompida E meio que a gente tem ali Alguns microorganismos Se desenvolvendo E outros não Então isso não seria interessante Não é interessante Para a cultura do kefir Já que A gente pensa aí Na propriedade probiótica dele E esses microorganismos Quando juntos Eles têm muita resistência E eles produzem aí Metabólitos Que são saudáveis Para a gente Ou que podem ser saudáveis Para a gente A gente ainda Nós ainda esperamos aí Comprovações científicas Mas em modelo animal Já demonstra o potencial Mas Caso de um mês E não tenho resposta Para poder formar Minha cultura Eu simplesmente Vou descartar isso aqui E penso em adquirir Uma cultura nova Então Talvez eu olhe em grupos De doação Ou mesmo compre em sites Que vendem na internet Que vendem na internet